As crianças são de Deus, Senhora da Conceição Salvadoras dos ateus, guardas da consagração Teus pecados são os meus, vale a mesta devoção Camarilha de plebeiros, anjos da alucinação Vendo nos cantos das ruas, são suas, nada se agita Grita a ladrão, sem virar nem ele, insolente, ele corre na contramão Sonha pelo cheiro da cola, um amigo do proibida Lida e vem, prendendo mentex na esquina, cinco por cem Bixote roendo o laço do rapá da detenção Lição, porém, sem volta comprando passagem pra solidão